Olá, eu sou a Anne. Olá, eu sou a Valkyria. Nós vamos apresentar para vocês os cursos do setor de Ciências Humanas, Letras e Artes da Unicentro do Campo Santa Cruz. O publicitário é o profissional responsável pela criação de campanhas, desenvolvimento de peças publicitárias, estratégias de comunicação e marketing, promoção de vendas e deve, entre outras funções, garantir a boa imagem da marca junto ao público. Trata-se de uma atividade que exige inteligência, criatividade e avaliação crítica, pois seu campo de atuação é amplo e exigente. O curso de Publicidade e Propaganda da Unicentro tem duração de quatro anos e o estudante recebe conhecimentos teóricos e práticos que dão qualidade à sua formação. Assim, estará capacitado para melhor atender às demandas da sociedade, seja para atuar junto às agências de propaganda, aos meios de comunicação ou ainda no desenvolvimento de projetos especializados junto às diferentes plataformas tecnológicas. O curso também é integral nos períodos da manhã e à tarde. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor universidade do país? Acesse www.unicentro.br barra cursos e conheça ainda mais sobre os cursos que a Unicentro oferece. Ficou interessado em estudar na 28ª melhor sen�� filosófico de